A paixão nacional que tu trouxe hoje pra gente. Bom dia. Essa paixão aqui a gente trouxe panelada. Eita, bom demais, gente. Lá no restaurante do Pelé Restobar, a famosa panelada. A famosa panelada do Pelé Restobar, né? Então já já você acompanha o passo a passo da nossa paneladinha, tá? A gente tá preparando a cartelinha aí pra você já separar os seus ingredientes e fazer junto com a gente. Quem sabe aí um almocinho bom? Pode, né? Pode sim. Almoço hoje, panelada, com arroz em branco, uma delícia. Eita, um limãozinho, ó o Ponte. Já tá aqui me olhando. O que foi, Ponte? O que é? Já tem aí nossa cartelinha, né? Ó, um quilo aí de bucho de boi, tripa, macotó, panelada. Quando você vai comprar, você já pode falar direitinho, né, Luciano? Eu quero uma panelada completa. Panelada completa, né? A pessoa já bota completa, aí você já faz aquela panela deliciosa. Ah, então pronto. Aí tem aí, gente, temperos, tomate, pimentão, cheiro verde, cebola, tudo picadinho aí, tá? O tempero que você mais se agradar e gosta. E tem pimenta de cheiro, folha de louro, dente de alho, uma colher de colorau, né, que é corante, óleo e duas colheres do tempero da mamãe. Que tempero da mamãe é esse? É o segredo? É o segredo do Pelé Restovar. É o segredo do Pelé Restovar, né? Então tá aí, ó. A gente vai colocar também a receitinha completa aí no nosso Instagram pra você acompanhar, tá? Mas já já a gente vai fazer o passo a passo com a Luciana. Bora começar, Luciana. E, Lu, o que você já fez aqui da nossa panelada, né? Usar um colher de panelada, né? Aham. Agora temperei. O que você botou aqui, Lu? Vamos fazer passo a passo. Aham. Eu coloquei dente de alho. Alho. Né? Aham. Tempero da mamãe, que é o segredo, né? Tempero segredinho, aquele especial. Aí aqui temos sazon, folha de louro. Aham. Tempero completo, que ele já vem o sal, né? Certo. O colorau, que é o corante. Aí a gente vem com a cebola, pimentão, tomate, pimentinha de cheiro e, por último, o cheiro verde. Gente, temperinho que você tem em casa todo dia, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar na nossa panela, né? Vamos começar primeiramente com óleo, né? Azeite de oliva. Botou o azeitinho. Isso. Bora lá, vê aí se esse aqui pegou ou não. Acho que pegou. Vamos lá. Pegou. Aham. Bota aí. A gente começa a botar a cebolinha. Isso aqui. Bota aí pra ver se vai pesando, vai. Então. Esse fogo às vezes me dá uma raiva. Não vou te dizer. Pronto. Lá o nosso lado já, né? Botou a cebola. Botou a cebola. Aí a gente vai botar os temperos todos pra refogar, né? Aham. Vai botando os temperos, né? Vamos botar pra sair aquele caldo bem grosso, gostoso. Entendi. A gente bota o tomate. Pelé Restomba. Uma delícia, viu gente? Você quer comer aquela panelada gostosa? Olha o antes aqui de olho. Gosta de panelada antes? Eu tô sabendo que eu vou ficar aqui até mesmo. A gente pegou? Pegou. Vai lá. Chegou, vai. Chegou. Aí a gente refoga, né? Deixa eu refogar. Aham. Deixa refogando aí. Oh, meu pai do céu. Oh, meu pai do céu. Tinha quieta. Deixa eu botar bem aqui esse negócio. Pronto. Pronto. E aí agora? Pronto. Aí agora a gente deixa refogando, né? Aham. Uma questão de cinco minutos. Pronto. Aí a gente já vem com a panelada, toda temperadinha, folha de ouro. E já bota tudo junto. Aí a gente vai, bota, né? Aham. Aquele motocosão gostoso. Eu dou valor demais, né gente? Eu não vou mentir. Tem gente que não. Olha, olha a imagem que vocês estão vendo aí. Tem gente que não gosta, não vou mentir. Eu sou fã demais. A panela é pequena, mas dá certo. Ah é, a panela ficou pequena, mas não tem nada não. Tá aqui. Agora é só o fogo ser meu amigo, né? Aí a gente refoga, né? Vai dar uma refogadazinha. Deixa ela dar a misturada dela aqui enquanto ela dá... Tá no fogo nossa panelada. Menino! Isso aqui. Ela já... Preparada. Eita, ela já trouxe... Eita, mas ela... Eita, Lu, que tu não existe, viu? Ela não ia deixar a gente passar à vontade. Eu vou pro intervalo e já já eu volto e você fica aqui comigo, tá? Volto já. Ó, a Lu aqui do Pelé Restobá, que... A gente localiza ação e a gente tá esperando por você com muitas delícias. Olha o nosso prato finalizado. Aqui ela só colocou no finalzinho, depois de toda refogada, um tempero em verde, um cheiro verde, né? Tempero em verde, refogado. E aí tá aí nosso prato delicioso. Me dá pra cá. Vamos mandar beijo, Lu. Vamos mandar um beijo que tá me assistindo. A minha amiga lá de Esperantina, socorro, de Amarante também. A Mundoca, as irmãs dela. E um abraço especial, coração, pra dona Tônia, que está lá em São Paulo. Nossa cozinheira também. Acompanhando? Acompanhando. A nossa cozinheira top também, lá do Pelé Restobá. Ô, maravilha. E eu que agradeço você hoje aqui. Obrigada. Um abraço pra toda a equipe do Pelé Restobá. Um beijo, meus amores. Amanhã a gente tá de volta.